Alô rapaziada, atenção todas as novinhas, aqui é o MC Menor e eu tô fechadão com o Mano DJ, hein? Toca essa daí pra mim, parceiro, com muito prazer, o rei das grifes Pensador MC Menor É o meu chão É sucesso, é Mano DJ Me olho no espelho e bate uma reflexão, ninguém me dava nada e hoje eu tenho a condição Então fala pra mim, espelho, espelho meu, se existe algum boy mais sajado do que ele Então fala pra mim, espelho, espelho meu, se existe algum boy mais sajado do que ele É o bicho Eu fui nas asas da Armani que eu fui para Dubai, de acordo, rap, lar e perfumida que eu venho lá Mas cheguei em Recife, de lá cortei no pé, vivo jogando peixe de escabro e jacaré E encosto na balada dessa chica amarela, pra ficar elegante uma jaqueta da New Era Um selfie com as madames pra mostrar que eu não tô só O Alex combinando com as joias do faraó O bônio é da Armani com Raiban é meu disfarce Entro no meu veloce pra pedidos pra parar Me olho no espelho e bate uma reflexão, ninguém me dava nada e hoje eu tenho a condição Então fala pra mim, espelho, espelho meu, se existe algum boy mais sajado do que eu Então fala pra mim, espelho, espelho meu, se existe algum boy mais sajado do que eu Me olho no espelho e bate uma reflexão, ninguém me dava nada e hoje eu tenho a condição Então fala pra mim, espelho, espelho meu, se existe algum boy mais sajado do que eu Então fala pra mim, espelho, espelho meu, se existe algum boy mais sajado do que eu É um bicho Foi nas asas da Armani que eu fui para Dubai, de pó do Ralph Lari perfume da Kelpenglai Mas cheguei em Recife, de lá cortei no pé, vivo jogando peixe de escabro e jacaré E encosto na balada dessa chica amarela, pra ficar elegante uma jaqueta da Niu Mera O céu fica com as madames pra mostrar que eu não tô só, o Alex combinando com as joias do paraó O boné da Armani com Raiban é meu disfarce, entro no meu veloz e pra budidos pra parar Me olho no espelho e bate uma reflexão, ninguém me dava nada e hoje eu tenho a condição Então fala pra mim, espelho, espelho meu, se existe algum boy mais sajado do que eu Então fala pra mim, espelho, espelho meu, se existe algum boy mais sajado do que eu Senhoras e senhores, a Orquestra Sinfônica de Dubai, juntamente com o Dani Bala Se é louco hein tio, olha o que é que deu